Olá, tudo bom? Vamos aqui ajeitar a nossa live. Estamos chegando aqui com toda a força. Aqui tá melhor. Hoje a gente vai ter uma live aqui bem diferente do que a gente costuma fazer. A gente vai estar falando hoje com um homem, um professor muito, muito querido, um professor bem colocado no mercado no Brasil a nível de física quântica, um dos melhores, é o nome mais cogitado, é o nome mais procurado, né? Então, eu hoje conto com a sua participação, eu conto com o seu apoio, o seu apoio em compartilhar, o seu apoio em falar. Eu mesma vou entrar aqui agora pra compartilhar essa live. Tô entrando aqui no meu Facebook. Olha aqui, ó. Vamos lá, todo mundo. Deixa eu chamar agora as pessoas. Deixa eu chamar todo mundo aqui pra estar aqui comigo. Isso. Cadê o pessoal? A gente tem feito live constantemente aqui e hoje eu preciso muito de você aqui falando, de você entrando aqui nos comentários, de você batendo papo aqui com a gente. Você que tá vindo lá do Instagram, você que tá vindo lá do Facebook. O professor já já vai entrar aqui. aqui, nós já temos já pessoas aqui assistindo conosco, já coloquei, já compartilhei. E vou compartilhar de novo. Opa, vai fazer barulho. Ei, o professor Wallace acabou de chegar. Você que tá indo, você que tá chegando aí também, olha. Pega aquela aplicação que tem convidar amigos, sabe? E começa a convidar todo mundo pra estar aqui com a gente, pra gente fazer uma live bacana, pra gente fazer uma live interativa. Sabe aquilo que você tem vergonha ou não sabe do que se trata, não conhece o tema, vem falando, ah, mas o que que é? Como é que isso significa? O que que significa a física quântica? O que que significa a neurociência? O que que significa epigenética? Olha, chegou o momento de você descobrir. Olha só, quem tá aqui comigo é o professor Wallace... Entramos aqui. Entramos aqui. Opa, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui que eu fiquei... Viradinho aí, né? Fiquei viradinho. Deixa eu arrumar o celular aqui. Que delícia. Esse sotaque nordestino, que sotaque maravilhoso aí, professor. Pois é, lá de Pernambuco, né? Ah, gente, eu amo o Rio de Janeiro, mas eu era pra ter nascido no Nordeste. Eu falo isso assim, qualquer cantinho do Nordeste dava bom pra vir, pra eu nascer. Qualquer cidadezinha do Nordeste é só por causa do sotaque, dessa alegria, o sorrisão, o abraço. Eu amo, eu amo, eu amo, eu amo. É, o Nordeste é uma região muito calorosa, né? Tem isso muito forte, as pessoas... Eu organizava um evento internacional lá em Recife, grande evento. Depois levei pra São Paulo, né? O pessoal de São Paulo chegou pra mim e reclamou. Mas, Wallace, pra que você trouxe esse evento pra aqui? A gente gosta de ir passear no Nordeste, pra aquelas praias. Exatamente. Leva o evento pra lá de volta também, porque aqui a gente já conhece tudo, não tem novidade. Gente, você que tá chegando aqui, olha, tem um monte de gente legal aqui. Karine Sina entrou, Sibeli Moraes, Alessandra Rodrigues, Laís. Gente, por favor, eu posso pedir um favor? Você é agente de mudanças, certo? Essa live, ela tem esse propósito. Então, eu gostaria muito que você, como uma linda agente de mudanças, uma pessoa que acompanha esse trabalho do Wallace, o meu trabalho, compartilha, sabe? Porque quanto mais você compartilhar, mais compartilham também as suas coisas. Então, assim, vamos ser agente de mudanças, vamos expandir isso aí. Então, professor... Oi, Malu. Prazer estar aqui com você. Tô aqui diretamente de Lisboa, né? Você morou por aqui, né? Morei seis anos quase em Lisboa. Você tem uma relação afetiva com Lisboa também, né? Tenho, tenho, tenho. Se eu acreditasse... Assim, eu não acredito muito na minha vida passada, mas se eu acreditasse nela, acho que eu nasci lá na terrinha, viu? Lá em Lisboa. Comedora de bacalhau, oficial. É muito gostoso estar aqui. A Manuela Faria entrou. A Joelma, um beijo pra você. A Joelma, essa linda, querida... Você sabe que aqui tem mulheres incríveis, professor. Que legal. Mulheres que agem de uma forma maravilhosa, que acreditam que elas podem ir muito além. Enfrentam a barreira do idioma, enfrentam a barreira do frio, muitas vezes são discriminadas, muitas vezes ninguém acredita nelas, mas elas acreditam, ou seja, elas usam a física quântica pra poder alcançar aquilo que elas desejam. E assim, você vai estar explicando agora cientificamente esse processo que elas vivem aqui. Sim, sim. Nem elas sabem explicar, mas você tem todas as explicações. Vamos lá. Será um prazer. Eu posso te apresentar? Claro. Eu posso te apresentar? Claro. Porque eu não sei se você sabe, mas eu fiz uma colinha. Ah, é? Legal. Então, manda aí. Então, quando eu apresento no Mulher Que Faz, eu sempre falo assim, ela que é, tal, tal. E pela primeira vez eu vou estar falando, ele que é nascido em Serra Talhada, Pernambuco. Wallace Lima é um pesquisador, professor, palestrante, autor e consultor de saúde quântica. Ele também é o criador do curso online Salto Quântico e é graduado em engenharia elétrica e eletrônica pela Universidade Federal de Pernambuco. é um grande conhecedor da física quântica de saúde e da saúde integral. Tem vários livros editados a cada dia. Vem através da neurociência, da física quântica e da epigenética trazer aquilo que as pessoas realmente precisam conhecer. Aquilo que a gente vive, mas não sabe. E ele tem todas as explicações. Seja muito bem-vindo, meu querido. É muito bom estar aqui com você. Malu, um imenso prazer estar aqui com você também. Parabéns aí pelo seu trabalho. Estou muito feliz com essa turnê quântica. Eu fiz o ano passado também um turnê um pouco menor na Europa. Estou muito feliz, sobretudo porque nós conhecemos pessoas. Meu trabalho tem sido compartilhar conhecimento, mas também expandir as fronteiras do meu trabalho e conhecer pessoas que também estão fazendo a diferença. Então, isso é muito legal. E isso me alegra muito quando eu chego em cada país. onde eu vou expandindo essas possibilidades. Então, estou muito feliz de estar aqui com você também. O ano passado eu estive aí na Suíça, fiz um workshop com um grupo muito interessante. Estou muito impressionado também com a força das mulheres. Porque eu falei para você, 80% das pessoas que acompanham o meu trabalho são mulheres. E isso praticamente tem uma tônica na área de desenvolvimento pessoal, de autoconhecimento, de saúde integral. Então, as mulheres estão em uma busca muito intensa. E eu acho isso muito saudável, porque as mulheres gestam o mundo. São vocês que gestam o mundo. Vocês influenciam muito fortemente toda a família. Eu costumo dizer que um filho é um coração de mãe que bate fora do corpo. Então, com esse processo de empoderamento crescente. Eu conversando com minha filha, essa semana que ela está aqui comigo em Lisboa, se bem que ela foi dar uma palestra em Madrid esse final de semana. E ela me dizendo, Pai, você já sabia que no Brasil já tem mais mulheres empreendedoras do que homens? Eu disse, caramba, eu não sabia. Sim, sim, é verdade. Eu fiquei muito impressionado com isso, né? Que coisa impressionante, né? A mulher, ela se despertou. A mulher, eu acredito, sabe, professor, que nós temos armas poderosas dentro de nós. Sim. Poderosas, que são os nossos recursos internos. E as mulheres, elas se despertaram agora para o uso desses recursos. Você vê que tem mulheres que elas, de repente, ela começa da cozinha dela fazendo um mimo para uma vizinha, um mimo para uma visita. E, de repente, daquele mimo se torna um grande empreendimento que se torna uma empresa dentro da cozinha, começa dentro da cozinha dela. Então, nós temos acordado para essa questão. Aqui está comigo a Joelma Bischoff. A Joelma Bischoff despertou assim uma mulher e falou assim, eu vou criar uma linha de maquiagem. Não só a Joelma Bischoff. Tem aqui comigo também a doutora Viviane, que está aqui acompanhando a gente, até compartilhou a live. Ela também é uma neuro... Ela trabalha com... Ela tem doutorado em uma área na nutrigenética. Está terminando o doutorado dela agora em Londres e fez um trabalho espetacular, montou o consultório dela, montou uma empresa aqui, montou uma empresa no Brasil. Então, as mulheres vieram para... A gente está numa época assim de muito poder, sabe? Que legal. Se a gente souber usar esse poder, eu acho que a gente consegue conquistar muito mais. Que legal. E eu tenho isso dentro de casa, porque eu tenho duas filhas empreendedoras. A minha filha mais velha trabalha com alimentação inclusiva e ela faz coisas maravilhosas. Aquelas alimentações bem saudáveis e saborosas, sem glúten, sem lactose. Que bacana. Para atender esse público. A filha dela nasceu com um problema de intolerância à lactose e à glúten. E ela, a partir daí, ela se entrou no mundo do empreendedorismo. Então, eu vejo isso todos os dias. E fico muito feliz com esse movimento, porque isso também termina arrastando os homens. Ou seja, tem muitos homens também nesse movimento, mas a partir do momento que a mulher, que tem um papel, digamos assim, estratégico dentro de casa, na própria formação, né? Quando ela avança, ela arrasta a família consigo. É. Todo mundo vem junto, né? Porque a força da mulher é muito grande. E um aspecto muito interessante, Malu, que faz parte do meu estudo, é exatamente... Eu sempre fiquei muito impressionado com a complexidade do corpo da mulher. Porque a mulher tem essa coisa... Todo mês, depois de um certo período, a mulher se prepara para receber alguém, né? No seu próprio corpo, né? É. Isso tem toda uma mudança hormonal. Depois tem um outro período que ela vai fazer a transição. Que bacana, né? E aí, a química muda também, né? Então, é uma coisa impressionante a complexidade do universo feminino, né? E aí, dentro dessa perspectiva da gente entender como o nosso corpo, como o nosso corpo treinado, ele interfere diretamente na mente, né? É verdade, é verdade. É, porque do ponto de vista... Quando a gente vai estudando aí a neurociência epigenética, o corpo, ele assume o papel do subconsciente. Porque como é que funciona? Nós pensamos, né? E toda vez que a gente pensa, nós temos um significado do pensamento. Se a experiência for muito intensa emocionalmente, nós geramos registros muito fortes. Tanto a nível neural, né? Que são chamadas as sequências de células nervosas, os neurônios que captam aquela informação, eles arquivam, é um banco de dados, na verdade, né? Um software ali, você instala um programinha, né? E essa informação também, ela é repassada quimicamente inicialmente no cérebro, através dos neurotransmissores, e depois para o corpo através dos neuropeptidos, chamados de moléculas da emoção popularmente. Então vai para a corrente sanguínea, e aí é onde começa a festa química do corpo, né? Que é exatamente onde os hormônios são desencadeados, né? E esses informantes químicos, eles se conectam aos receptores celulares, e eles praticamente mudam a fisiologia celular, e eles ativam ou desativam os nossos genes. Ou seja, as proteínas que são exatamente o papel dos nossos genes, quem desencadeia o processo é uma informação que vem de fora, né? Ou seja, que vem de fora e que tem a ver exatamente como nós processamos as nossas emoções, sentimentos, emoções e os pensamentos. Então é muito lindo a gente perceber como nós estamos moldando a nós mesmos, né? Como a gente tem esse processo de moldar a nós mesmos, e aí a gente pode, de repente, expressar uma genética associada a uma doença, mas nós podemos expressar uma genética associada à saúde, né? Ou seja... É, com a repetição... Deixa eu só fechar o raciocínio e depois você... Sim, sim. Então, com a repetição do programa, então quando você tem programas, né? Que você repete rotineiramente, diariamente, e muitas vezes esse programa vem de uma situação negativa, vivida no passado, né? Porque o cérebro dá mais prioridade àquilo que é negativo porque ameaça a nossa sobrevivência. Então isso ali vai criando um processo de estruturação no corpo, né? De uma mente, né? De uma mente que informa... Então o corpo, quando ele ancora essa informação que é repetida, né? Então ele emocionalmente começa a coordenar a mente. Ele começa a mandar informação dizendo é isso que eu estou acostumado. E aí ainda entra o processo de condicionamento, entendeu? Olha só. Então, da mesma forma como nós nos aprisionamos, Malu, através das experiências negativas, nós podemos também nos libertar. Então a grande beleza está nisso aí. E nós podemos treinar isso. Agora, é algo que é realmente treinável, né? Então é sobre isso que eu vou falar depois. No caso, isso seria uma mudança de hábitos, né? Eu me proponho a mudar certos comportamentos para adquirir novos comportamentos. No caso, seria isso que você quer dizer, resumindo o que você acabou de dizer agora. Até é interessante que a Michele Ribeira colocou aqui um trauma emocional muda a nossa cabeça, a nossa mentalidade. Um trauma emocional, ele deixa marcas, né? A grande questão, primeiro, é entender o seguinte, né? Quanto mais complicada, digamos assim, for a vida de uma pessoa, maior o potencial que ela tem de ir muito além, entendeu? É verdade. Então, é muito importante perceber que uma pessoa que não passou por desafios, que nunca foi provada, que teve tudo muito fácil, ela muitas vezes é uma pessoa frágil, ela não tem muita força na vida. Mas as pessoas que passaram por muitos desafios, passaram por traumas, às vezes, colossais, né? Se você pega a história da Oprah Winfrey, né? Da própria Louise Ray, se você vê a história dessas mulheres, elas foram abusadas, elas passaram... Aí você diz, caramba, essas mulheres hoje são lideranças. Quer dizer, a Louise Ray morreu recentemente, né? Foi para um outro plano. Mas a Oprah aí é uma celebridade mundial. E a mulher passou por uma quantidade de desafios. E você vai encontrar tantas pessoas assim, Malu. Porque aí a gente vê que, na verdade, os desafios é como se, num certo nível, eles são os nossos professores, entendeu? Então, eu trabalho muito nessa perspectiva de que as pessoas saiam desse campo da vitimização. Porque a vitimização é uma coisa que torna as pessoas sem mobilidade para a transformação, entendeu? É, é, é. É porque ela vai... Se você se sente vítima, nada vai te satisfazer porque tem sempre alguém que é responsável pelos seus problemas. Você nunca... É aquele coitadinho, né? É o coitado. É o coitado. Tudo eu, tudo acontece comigo, a culpa dos outros. Isso. Os outros me bateram, os outros me prejudicaram. Isso. Nunca tem autorresponsabilidade. É, o mundo está errado, os pais estão errados, as pessoas que se relacionam. está tudo errado. Então, é uma situação insolúvel, né? Então, a primeira coisa que eu costumo trabalhar com a pessoa não vale a pena, né? Se você quiser ter uma nova vida, não vale a pena. Saia da vitimização. E tem como mudar esse comportamento, professor, de vitimização? Tem. Tem. Tem como mudar naturalmente, Malu, que nós não podemos fazer nada por ninguém, né? É verdade. Nós podemos dar o nosso exemplo, né? Nós podemos dar o nosso exemplo. Mas a chave, eu costumo dizer que a transformação é uma chave que... É uma porta que sobe por dentro. A pessoa tem que permitir, né? Claro. Então, por mais que você chegue e diga, olha, isso é isso, é isso, é isso, é isso. Mas se a pessoa... Se ela não se envolver com aquilo, não tem como você fazer por ela. E nem deve. Exato. E nem deve. É um querer, né? É um querer. Nós não devemos fazer as coisas pelos outros nesse sentido, porque senão a pessoa nunca aprende a andar com suas próprias pernas, entendeu? Então, é importante... Que habitua aquele comportamento. Habitua. A pessoa se condiciona. A pessoa entra ali, às vezes, numa dependência, né? E aí começa a utilizar as bengalas, às vezes, emocionais, entendeu? Então, a grande questão é a gente despertar no outro o potencial. Ou seja, você já trouxe aí uma tecnologia, né? Você já trouxe. E tem pessoas que já passaram por problemas, talvez, muito mais complicados do que os seus, né? Porque, às vezes, a gente acha que os nossos problemas são os maiores do mundo, né? É verdade, é. E quando a gente vê histórias, às vezes, nossa, como eu convivo com muitas pessoas, alunos e pessoas que entram em contato conosco pelas mídias sociais. Nossa, Malu, eu tô muito espantado com a... Primeiro que tem muita gente adoecendo, né? Muita tentativa de suicídio. E, ultimamente, eu tenho me deparado muito com potenciais suicidas, né? Ou seja, as pessoas que... E nós já somos um país no Brasil, no caso, o Brasil, que tem um índice de suicídio acima da média mundial, na faixa de 15 a 29 anos. Eu acho que é o segundo do mundo, né? Olha só! Então, não é uma boa estatística. O nível de depressão muito alto das doenças, que eu chamo de doença da alma... Psicosomática, né? Psicosomática, né? A ansiedade, o transtorno de ansiedade, o sino de pânico. Por outro lado, né? Por outro lado, esse olhar... Se a gente transfere o olhar do problema e vê a oportunidade, né? Esse fundo do poço que muitas pessoas podem estar passando, né? Se eles começarem a ver oportunidades, né? Olhar para as soluções, isso pode gerar uma mudança brutal. Nessa semana, eu estava fazendo uma live com o Marcelo, aí da Suíça também. E aí, uma pessoa que fez o coaching quântico comigo, lá em Belo Horizonte, né? Ela estava realmente num processo depressivo. E a gente trabalhou durante dois dias e meio intenso, né? Nós trabalhamos essas questões todas. E ela deu um depoimento ao vivo. O Wallace, me livrei de cinco medicamentos de depressão e saí da história, entendeu? Então, às vezes, é só você... A pessoa está precisando de um empurrão, né? Ela está precisando de uma orientação. E se ela estiver nessa busca, né? Se essa busca for intensa, então, às vezes, as coisas acontecem assim. É de maneira impressionante. Então, o ser humano é essa... Quanticamente, quando a gente trabalha com a física quântica, né? A física quântica é a física das possibilidades, né? É. Então, essas possibilidades estão dentro de nós. Então, de certa forma, nós somos um microcosmos. Ou seja, nós somos uma réplica do grande universo. E nós nos comunicamos com o universo através do nosso estado vibracional. Bacana, né? E o nosso estado vibracional, Manu, é o que os neurocientistas chamam de estado de ser. É a forma predominante com como nós pensamos e como nós sentimos. Ou seja, como nós processamos os pensamentos e os nossos sentimentos e emoções. Então, isso irradia para fora de nós uma onda eletromagnética, né? Uma onda eletromagnética que está associada exatamente a esse padrão, né? O pensamento tem um comportamento elétrico, o sentimento tem um comportamento magnético. Então, todo ser humano, ele está o tempo todo num processo de comunicação com o universo. Ele está dizendo assim, eu sou assim, eu sou assim, eu acredito nisso, eu acredito nisso. E o universo diz, ok, você acredita nisso? Então, eu vou lhe dar um pouco mais disso para você experimentar. E é gostoso. Você sabe que eu tive uma experiência incrível com a física quântica agora sábado. Eu fui palestrar num evento muito lindo também de mulheres aqui em Frauenfeld. E quando eu entrei no carro, de repente eu senti uma dor no ombro. Mas era aqui entre o ombro e o braço, mas doía que eu não conseguia me mexer. E eu vim reclamando, aí tomei um medicamento e tal, e fui dormir. Logo de madrugada, aquilo continuou me incomodando. Aí eu sentei na minha sala, eu peguei uma meditação que eu gosto muito, que é a da gratidão, que eu uso muito. Meu dia não pode começar sem aquilo. E encostei no sofá e comecei a meditar. Pronto, eu tinha que ir para a Genevia seguir. Arrumei, organizei e esqueci que eu tinha a bendita dor no braço. Quando chega no carro, já no caminho de Genevia, meu marido fala assim, você não estava com dor? Eu falei assim, estava, não tenho. Então assim, é você, você é responsável por você. Isso é muito louco, né? Muito lindo também. É muito lindo. Eu tenho um caso, eu tenho um caso que aconteceu em setembro do ano passado, com um casal que veio lá para São Paulo, estava dando coaching em São Paulo. E tem um casal que acompanhava o meu trabalho há três anos, mas eu não os conhecia, né? A Eliane e o Márcio. E aí eles vieram fazer o coaching de São José do Rio Preto, 450 quilômetros. E eles vieram de carro, né? E ele tinha dor crônica. Há dez anos que ele tinha dor crônica, né? Nas costas. E ele chegou com a perna meio incomodada, né? A perna dormente e tal. E no primeiro dia, eu terminei falando de um processo de cura que aconteceu numa palestra que eu dei ao vivo, onde eu falei da meditação da gratidão e eu estava estudando sobre as células-tronco. E as células-tronco são células poderosas, que elas se transformam em qualquer célula. São capazes de curar qualquer coisa. E aí eu contei a história que tem no meu último livro, deu um salto quântico na sua vida, da Maria... Esqueci o nome dela. Enfim, ela sofreu uma mordida de um cachorro no dia anterior dessa palestra e estava com a mão enfaixada, né? A Maria Clara, né? Ela é de Niterói, foi para São Paulo. E durante a meditação, eu vim estudando sobre as células-tronco e eu trabalhei uma meditação onde eu trago as pessoas para as ondas mais lentas do cérebro, né? A partir das ondas alfa, as ondas teta, que é onde você acessa o subconsciente e você se liberta dessa carga da mente subconsciente que está ancorada no corpo. Então, você se liberta do passado e ali você pode se abrir para uma nova possibilidade. E eu disse, olha, num determinado momento eu disse para ela, eu disse para ela não, para as pessoas que estão na palestra, permita, acesse as células-tronco e autorize que elas curem no seu corpo que precisa ser curado. E o que aconteceu é que ela, quando chegou no hotel, ela foi tirar o dedo enfaixado e o dedo estava cicatrizado, né? E assim, foi uma coisa impressionante. Ela me contou isso depois, eu não a conhecia lá em Niterói, depois ela mandou esse depoimento para o livro e eu contei essa história durante o coaching quântico, o Malu, e o Márcio, que é engenheiro eletrônico feito eu, ele ali começou a configurar essa possibilidade na cabeça dele. Depois, ele me contou direitinho que no domingo ele foi me levar onde eu estava hospedado e ele me contou o que aconteceu. Ele disse, olha, quando você começou a falar aquilo ali, eu comecei a ver os elétrons saltando assim e a minha coluna sendo reconfigurada, entendeu? E aí, foi uma coisa impressionante que no outro dia ele não pôde continuar o curso, porque ele é empresário, ele veio só para o primeiro dia e a esposa ficou, né? E a Eliane estava muito emocionada. Logo no início, no intervalo, eu perguntei o que aconteceu. Ela disse, não, primeiro ela teve uma experiência de meditar, ela tinha ansiedade crônica, né? Então, ela relatou isso, foi uma experiência muito linda. Ela disse, mas professor, o que aconteceu é que o Márcio se curou, ele está curado. E eu fiquei espantada, porque tem dez anos com essa dor e ele acordou hoje e disse, estava tudo estranho. Ele disse, estranho o quê? Eu estou sem dor. E agora, essa semana de voltar do Brasil, eles mandaram uma mensagem que tinha chegado da Itália e referendando isso. Acabou a dor, acabou. Então, o potencial humano, Malu, né? E é muito importante que as pessoas saibam, não sou eu que faço isso, entende? Está dentro dela, né? É o conhecimento, eu trago o conhecimento. Se a pessoa acessa e ela liga a chave, o sistema nervoso autônomo, ele se encarrega de configurar, de fazer a configuração, entendeu? E aí, os milagres realmente acontecem, né? Acontece. Essa é a forma. Eu acredito que nós temos esse poder. Eu já vivi situações muito sérias. O meu filho, quando era pequenininho, ele teve uma leucemia. E foi através das minhas palavras, daquilo que eu acreditava, daquilo que eu cria. Eu fui para casa, no Rio de Janeiro, preparar um leite para o meu filho, para esperar, aliás, um leite no hospital, no Inca, no Rio de Janeiro. E nisso que eu estou em casa, de repente, eu começo a vibrar aquilo. Eu começo a acreditar que ele não tinha aquilo. E coloco a mão sobre ele. Falo com ele, ele fala. Ali nós acreditamos naquele momento. Eu não sei. Houve uma energia muito gostosa ali. E o meu filho, quando eu volto para o hospital, não tem mais câncer, não tem mais nada. Tem muita gente aqui falando com a gente. Já me curei de dengue fazendo isso que o professor está falando. Fazendo uma meditação, dando uma ordem para a limpeza do meu organismo. Isso é muito bacana. Olha só, tem um monte de gente. Agora tem um comentário aqui muito bacana para o professor. Olha, eu tenho esclerose múltipla há 18 anos. Sem sequelas e nem sintomas. Faço musculação, trilha, yoga, karate, etc. Só faço acupuntura e homeopatia. Amanhã vou no pico da pedra branca. Eu decreto a minha cura, minha busca espiritual e agradecer. Acho que você escolhe o nível que você quer viver, né? Se você quer viver lá embaixo ou se você quer viver aqui em cima, né? Sim, com certeza. A gente pode passar por todo um processo de educação emocional, né? Então, no coaching quântico, a gente trabalha muito isso. Isso é importante, Malu. A questão de identificar os processos de autossabotagem, né? Que são memórias que governam muitas vezes as nossas vidas. A partir das experiências é que nós precisamos reagir para sobreviver em alguma situação desafiadora. Muitas vezes quando criança, principalmente nos primeiros sete anos. Nós criamos algumas estratégias de sobrevivência e nós ancoramos aquilo enquanto memória. E muitas vezes, muitas pessoas são governadas a vida inteira por esses padrões, né? E aí é como se ela tramasse, na verdade, tramasse contra si, né? Agora, e isso tudo faz parte do processo do aprendizado, né? Porque quando nós compreendemos que nós criamos imagens, né? Nós contamos histórias, nós criamos roteiros de histórias. E muitas vezes, nesses roteiros de histórias, nós adoecemos em função dos roteiros das histórias. Então, também nós podemos olhar para o outro lado. Nós podemos mudar o roteiro, né? É claro. Mudar o roteiro, nós podemos assumir a direção geral da nossa vida. Podemos ser o figurinista da nossa história. E isso requer um treinamento, né? A grande questão é trazer para as pessoas o reconhecimento de que nós já nascemos dotados desse potencial, dos recursos. Nós temos os recursos. Ou seja, a questão é como acessar os recursos, né? Exato, exato. E aí, por isso que um dos mecanismos que eu utilizo, assim, que para mim talvez seja a chave mestra, é a meditação, né? Então, eu utilizo no curso de CodeCoint várias práticas de meditação, outras práticas também. Mas a meditação, ela nos traz, ela traz o cérebro para um lugar onde você sai dessa dependência da mente subconsciente, né? Porque hoje você tem, reconhecidamente pelos estudos da neurociência, uma pessoa acima de 35 anos, ela tem 95% das suas atitudes, suas ações são subconscientes, são programadas já. Então, já está tudo arquivado, né? Uma... Pois não. Ah, desculpa. Professor, uma pergunta que eu quero te fazer, que eu até coloquei aqui, fiz questão de gripá-la. A meditação, para alguns, é meio que tabu. Tem muita gente que... Ah, mas isso é... Associa a meditação com um monte de qualquer coisa, porque não tem conhecimento da meditação, né? E no seu curso, na sua imersão, no evento que você faz de imersão do coaching quântico, você trabalha e quebra também esses princípios que a pessoa leva, que a meditação é coisa de pessoa que tem uma vida alternativa, que leva uma vida alternativa, ou do hip, ou do Hare Krishna. E não é bem assim, né? A meditação... Se as pessoas soubessem como é bom se conectar consigo, a gente vive num mundo tão alucinado, com tanta tecnologia, que a gente, muitas vezes, não dá atenção para a gente. E para mim, eu, Malu, eu preciso 100% começar o meu dia em contato, 100% comigo. Eu preciso estar presente para mim. Isso é muito importante. Com certeza, Malu. Desmistifica esse mito aí. Desculpa. Olha, o ano passado, eu fui contratado por uma... A maior empresa de celulose do Brasil é o Dourado, para dar uma consultoria. É uma empresa que tem 4 mil funcionários e o diretor da empresa, há três anos que ele vem se deparando com esses conhecimentos da física quântica. E ele estava querendo introduzir a meditação dentro da empresa para os líderes, em torno de 100 líderes da empresa. Mas existia preconceito, porque tem gente que achava que era rua de religião, que era não sei o quê. É, é isso. Eu estou precisando que você dê uma consultoria para os 100 líderes da empresa para que a gente possa quebrar esses preconceitos. Então, foi uma experiência fantástica, né? Foi uma experiência fantástica. Eu tinha pessoas que realmente tinham preconceito ou que nunca tinham ouvido... Eu não tinha a menor ideia do que era meditação. E, Malu, meditação... Ontem eu dei uma aula para os meus alunos do meu curso Salto Quântico, né? E tem um outro curso Despertar Quântico que eu faço uma aula com meditação todo mês para eles. E eu fiz uma prática com eles, né? Primeiro eu falei sobre meditação e como ela opera no cérebro, como você hoje tem a ciência como aliada, né? Porque a meditação não é, digamos assim, propriedade de nenhuma religião. Não tem nada a ver com isso. Não é propriedade dos hips ou dos haricris, mas também não tem nada a ver com isso. Na verdade, é um estado mental, cerebral que qualquer pessoa pode acessar e é extremamente benéfico e que fortalece o nosso sistema imunológico, fortalece o nosso sistema endócrino, nosso sistema nervoso, né? Você tem como você se prevenir de doenças, você tem como sair de doenças através da meditação. Então isso é muito comprovado cientificamente. Estudos em Harvard com pessoas, Malu, que nunca meditaram e passaram oito semanas num programa com o Dr. Herbert Benso, que é um grande pesquisador reconhecido mundialmente, e as pessoas meditavam duas horas por dia. Então, após oito semanas, elas tinham desativado, elas tinham desativado mais de 1.400 genes ligados ao estresse, a doenças, a inúmeras doenças crônicas. E tinham ativado genes adormecidos ligados ao bem-estar, a qualidade de vida, a um sono melhor, a fortalecimento do sistema imune, a cura de inúmeras doenças. Então assim, eu costumo dizer que meditar é algo que está associado a respirar conscientemente. Então se você... Hoje, sabe-se que uma pessoa, em média, tem em torno de 25 mil respirações por dia. Mas assim, a maioria das pessoas não respiram conscientemente. A gente não tem, não foi educado para respirar conscientemente. Então uma pessoa ansiosa, ela está respirando ofegantemente, né? Então a respiração inconsciente, muitas vezes ansiosa e preocupada, quer dizer, você está fazendo uma coisa, mas você não está ali. Você está com a cabeça em outro lugar, entendeu? Você está comendo, mas você não está comendo. Você não está presente na comida. Você está tomando banho, mas você não está tomando banho. O seu corpo está em outro lugar. Então muitas vezes os acidentes acontecem assim, porque as pessoas estão... E quando você começa a respirar pausadamente e profundamente, o que é que acontece? Você primeiro, ao inspirar, você ativa o sistema simpático que nos dá ação para o mundo, a nossa vontade de ação. Quando você expira, você atua o quê? O parasimpático que traz a sensação de relaxamento. Então se você começar a inspirar lentamente e profundamente, fazendo uma pequena pausa de quatro segundos, né? E depois expirar num tempo um pouco maior, você daqui a pouco pode entrar num estado de relaxamento facilmente, entendeu? E à medida que você vai fazendo isso, a frequência cerebral vai diminuindo, né? Vai diminuindo e você... O que é que acontece uma pessoa no estado de estresse? A pessoa no estado de estresse, ela está na frequência cerebral beta mais alta, onde ela praticamente não tem nenhum domínio sobre si. Ela é mais ou menos um robozinho. Ela está agindo por instinto, sempre na perspectiva de sobreviver e de se defender. E aí quando você entra nesse estado, você começa a ter a capacidade de observar os seus próprios pensamentos. Então... Que bacana! E aí você tem a opção de fazer novas escolhas, entendeu? E identificar os pensamentos que estão contra você, porque às vezes as pessoas... 50% hoje, os estudos mostram 50% do que nós pensamos. É mentira! É mentira! É mentira! Olha só! Ou seja, são coisas que nós acreditamos, são coisas que já acabou, mas a gente está remoendo, são coisas que não fazem sentido, são coisas que interpretam errado. Só nos faz mal, né, professor? Só faz mal, né? É mentira! É um acúmulo, né? Vira um acumulador de mentira, né? É um acumulador de mentira! Olha só! Olá! Boa tarde, Malu! Professor Wallace! Está começando... Oi! Esse processo de autoanálise de mudanças... Você está me ouvindo aí? Estou ouvindo! Porque a pessoa ligou para mim e acho que travou um pouco. Ah, tá! Esse processo de autoanálise e de mudanças em minha vida, porém ainda foco perdido entre as crenças já gravadas em minha mente que me vem de forma automática e também a preocupação de mudar sem ferir minha essência. Quais passos iniciais seriam legais para essa mudança? É alto me conhecer? Eu acredito que também, né, professor? Mas é muito mais complexa essa resposta, não é? É! O autoconhecimento para mim é uma grande chave, né? Eu tenho muito... Uma das pessoas que inspira o meu trabalho é o Sócrates, né? E o Sócrates tem uma frasezinha bem curta que ele diz... Conhece-te a ti mesmo, né? Tem duas frases de Sócrates que eu uso como referência na minha vida. É o conhece-te a ti mesmo e eu só sei que nada sei. Então, assim, precisa também ter humildade, né? Porque às vezes a gente acha que já sabe tudo. Não, a gente não. É! Então, nós estamos... Ou seja, todo dia nós estamos aprendendo... O potencial humano é uma coisa extraordinária. Então, o autoconhecimento, ele é algo... É fundamental nesse processo, né? Então, eu trabalho muito nessa perspectiva do autoconhecer-se, da pessoa se inspirar. Conhecer os enredamentos também, Manu. Porque há uma complexidade muito grande. Porque nós somos filhos de um pai e de uma mãe, né? Todo mundo. Todo mundo é filho de um pai e de uma mãe. E esse pai e mãe também é filho de outro... Nós temos um enredamento sistêmico com as gerações passadas, né? É que nós precisamos honrar e precisamos resgatar isso. Então, o autoconhecimento também faz parte de você conhecer a sua história, né? Você conhecer a sua história porque muitas vezes nós estamos repetindo histórias passadas. Exato! Muitas vezes nós estamos repetindo histórias de outras gerações porque a vida... Exato! O propósito do universo, nessa perspectiva que nós trabalhamos, é a evolução e é a cura. É a cura. É o desemaranhamento dos problemas. E quando uma geração não consegue resolver, é como se o bastão vai ser passado para a geração futura. Entende? Então, eu costumo dizer aos pais que me procuram com crianças que estão com problemas de saúde. Eu digo, olha, a primeira coisa que você tem que fazer é olhar para os pais. Olha para os pais primeiro. É muito comum que as crianças estejam reverberando algo do sistema, estejam denunciando o sistema. Então, não vai dar remédio para a criança. Cuida. Faz uma constelação familiar. Procura entender sistemicamente porque a criança, de repente, você vai entender porque esse sintoma está aparecendo na criança. Então, o autoconhecimento requer esse entendimento de como nós operamos, porque muitas vezes nós operamos automaticamente. Às vezes nós temos comportamentos que vêm desde a infância, que vêm operando, que vêm influenciando o nosso humor, que vêm influenciando o nosso caráter, a nossa personalidade. Muitas vezes nós ancoramos um tipo de personalidade, às vezes doentia, entendeu? Então, tem muitas pessoas sofrendo pela conversa que ela tem internamente, pelo diálogo interno, entendeu? E se torna pessoa possessiva, controladora, abusiva, vitimista, como você falou mesmo da vitimização. Aquela pessoa que é egoísta. Um monte de ista está envolvido nisso, né? É verdade. E infeliz, né? E infeliz. Infeliz. Eu costumo dizer, muitas vezes, que nós fomos treinados, muitas vezes, para sermos pessoas infelizes e doentes, né? A nossa sociedade, o modelo, o modelo mental predominante, leva as pessoas a adoecerem muito, né? Porque é muita competição, né? É o medo. Você é estimulado pelo medo o tempo todo. É o medo o tempo todo. Então, está havendo o que eu chamo de uma revolução silenciosa no mundo, que é exatamente dessas pessoas que estão buscando essa compreensão de si mesmas e perceber que o mundo, na verdade, que você muitas vezes está querendo mudar, ele só pode ser mudado pela sua mudança interior, né? É. Então, aí a gente muda o foco, né? A gente muda o foco e a gente começa a perceber que essa alquimia interior é que nos leva exatamente para um outro nível, ou seja, onde a gente começa a operar. Aquele que eu falei para você quando nós conversamos ontem, né? A questão da alta performance. Como é que a pessoa vai estar alta performance se ela vive doente, entendeu? Se ela vive... A cabeça dela é um inferno, né? Ela não consegue ter nenhum controle sobre seus pensamentos e emoções. E como é que você vai ter alta performance, entendeu? Porque, às vezes, as pessoas estão buscando alta performance só no nível físico, no nível financeiro, entendeu? Então, o que você encontra, Manu, como eu convivi, tive a oportunidade de conviver com grandes players do mercado digital brasileiro. Eu tive mais de dois anos, eu participei do Mastermind do Érico Rocha, que foi uma pessoa inovadora no Brasil nessa área. Adoro, amo a Érico. Então, eu tive contato e até hoje eu tenho, né? Então, eu vejo essa lacuna que, às vezes, você encontra pessoas com uma capacidade extraordinária, mas, muitas vezes, estão doentes. Eles não... É, o nível de estresse é tão grande, entendeu? Que eles não conseguem gerenciar suas vidas. E aí, onde eu estou trazendo também um trabalho, que foi esse trabalho que eu levei para essa empresa, é o Dourado, que eu fiz lá com esses 100 líderes, vou fazer agora em agosto de novo. Eles me convidaram novamente, que é exatamente o que eu chamo de empreendedorismo quântico. E o empreendedorismo... Olha que interessante! É. O empreendedorismo quântico, ele parte do primeiro... Do princípio... Primeiro é o seguinte, o maior empreendimento que você tem na sua vida chama-se você. É. É. Entendeu? É lindo isso, mas é lindo, é lindo. Então, se você soubesse autoempreender, aí passa pela questão do autoconhecimento, do gerenciamento das suas emoções, de um diálogo proativo e protagonista, isso vai abrir o campo do empreendedorismo no mundo exterior, nos seus relacionamentos, enfim, no mundo dos negócios, porque aí você está exatamente gerenciando o maior ativo. Eu costumo dizer que o maior ativo do mercado somos nós. Para cada ser humano, o maior ativo que ele tem é ele mesmo. Verdade. É, porque se você está bem, se você está lúcido, se você está consciente de onde você quer chegar, está focado, entendeu? Então, as coisas vão acontecer de uma outra forma. Eu estava vendo uma palestra de uma grande estudiosa dessa área de comunicação, de postura, né? É. É. Eu esqueci o nome dela. É. 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 Ela ensina a postura da super-woman, né? É, da super-woman, exatamente. Nossa, que palestra fantástica que ela deu. É, sensacional. E ela dizendo que ela foi identificada como uma garota superdotada, ela teve um acidente, né? Ela teve um acidente e perdeu dois pontos do QI, e ela ficou traumatizada com isso. Então, ela vai ajudar em Princeton, e ela se sentia como se fosse uma fraude, dizendo, eu estou aqui, mas eu não mereço estar aqui. E aí foi que uma orientadora dela disse, senão começa a dizer para você que você é capaz, e começa a se comportar como se você fosse capaz, né? Mesmo que você esteja fingindo. Faça isso. É. E ela consegue transmutar isso, e depois ela vai para Harvard, e quando ela chega em Harvard, ela consegue, ou seja, treinou o cérebro, voltou a ser uma pessoa muito diferenciada, a confiou, né? Ou seja, disse, disse, até que ela acreditou o que era, e aí chega uma aluna dela e vai dizer a mesma coisa para ela. Ela falou, olha, eu, assim, não sou capaz, não sou isso, não sou aquilo, né? Então, foi... E aí ela conta para a aluna a história dela. Não, você vai começar a dizer que você é capaz. Mas diga isso todo dia, né? Então, eu falo muito isso também para as pessoas, Malu. Diga todo dia uma coisa boa para você, eu me amo, eu me aceito, eu sou uma pessoa maravilhosa, eu sou incrível, sou uma pessoa extraordinária. É a minha linha também. É, mas eu não acredito, eu não me sinto, olha, não precisa se sentir. se diz, vai dizendo que o teu cérebro, ele não faz diferença. Se você está imaginando, se você está vivendo aquilo, ele vai configurar essa realidade, entendeu? Exatamente. Aí é onde está o treino, né? Exato. Essa cientista, a Amy, ela tem uma máxima que eu adoro, que ela diz assim, finja até se tornar. Isso, finja até se tornar. Perfeito. Exatamente, perfeito. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Claro. Que eu acho que é bem interessante, que eu separei aqui para falar com você, que eu quero muito que você explique isso. É difícil a gente falar da gente, viu? Mas eu quero que você fale de você. O que é para você hoje ser uma referência em física quântica, epigenética e neurociência no Brasil e estar despontando desse jeito assim? Já foi para vários lugares, fez várias palestras, se posicionou em várias frentes. Isso tem a ver com aquilo que você pensa, aquele pensamento que você construiu? Você viveu isso antes no seu pensamento, nos seus sonhos? Eu vivi, eu vivi, Manu. Quando eu comecei esse trabalho, eu quase não tinha nem com quem conversar, né? É assim mesmo. Se você olha hoje, se você entra hoje no YouTube, vai encontrar muitas pessoas, algumas pessoas são celebridades, algumas foram alunas, alunos, alunas minhas, né? Mas assim, no início para mim foi algo, mas era algo assim, digamos, tão consistente para mim, aquilo me promoveu uma transformação tão grande, um processo de cura. Eu fui uma pessoa com muitos problemas de saúde desde criança, até uma boa parte da minha vida adulta. Então, quando eu adquiri esses conhecimentos, comecei a pôr em prática na minha vida e as coisas começaram a acontecer, eu fiquei muito encantado, né? Então, praticamente, eu renasci, né? Eu passei a ser uma outra pessoa. E eu coloquei aquilo como propósito levar esse conhecimento para as pessoas, né? Foi por isso que eu comecei a organizar, em 2009, eu comecei a organizar o Simpósio Internacional de Saúde Quântica. Essa palavra saúde quântica foi eu que criei no Brasil, muita gente não sabe disso, mas foi eu que dei isso. Não existia saúde quântica, foi uma ideia minha, né? O Simpósio Internacional de Saúde Quântica. Então, eu queria trazer o conhecimento científico, né? Porque eu percebia que existia uma lacuna, as pessoas não entendiam muito bem as coisas, mesmo as pessoas que trabalhavam com as curas naturais, com homeopatia, com outras medicina ayurvédica, medicina tradicional chinesa, muitas vezes as pessoas ficavam enroladas sem entender o que faziam, porque a pessoa perguntava assim, mas como é que isso funciona? E eu percebi que existia essa lacuna que gerava insegurança nas pessoas. Então, eu mergulhei fundo nesse conhecimento, primeiro com a física moderna, depois foi para a neurociência epigenética, né? E eu sou, digamos assim, um aluno muito aplicado. Eu estudo praticamente todos os dias, né? Eu sou muito encantado, assim, com a vida. Então, eu coloquei isso como uma missão levar isso para o mundo. Em um determinado momento, eu tive clareza disso. Eu disse, olha, por onde eu viajo, as pessoas estão buscando a mesma coisa. Todo mundo quer ser feliz, todo mundo quer ser saudável, todo mundo quer ser próximo, todo mundo quer ter bons relacionamentos. Então, esse conhecimento que eu tenho, ele serve para todo mundo. Ele não tem fronteiras, né? E aí, eu fui buscando também de me aproximar, que é essa coisa de você, como atua os chamados neurônios espelhos. Eu fui me aproximando de pessoas que tinham muito conhecimento. Então, eu estou buscando sempre pessoas que sabem mais do que eu, entendeu, Malu? Eu procuro, enquanto eu vou na internet, busco pessoas que têm mais conhecimento do que eu. Isso é muito importante. É. Porque aí eu vou, eu me abro para ir além do que das minhas próprias fronteiras, né? Então, eu fui exatamente, trouxe grandes pesquisadores, são cinco eventos internacionais que eu organizei no Brasil, com grandes nomes, o Amit Goswami, o Doutor Massaro Emoto, Gabriel Kausen, muitas celebridades mundiais, o pessoal do Instituto HeartMath da Califórnia. Eu levei a CEO em 2017 para o Brasil. Organizei grandes eventos online também, onde interagi com grandes médicos, como o Doutor Léo Ribeiro, que é um amigo meu hoje, Doutor Cícero Coimbra, Doutor Adalberto Barreto. Então, eu convivi com muitas pessoas, né? Tenho livros em comum com eles, onde eu mesmo, as traduções do livro eu fazia, e aí eu tive contato com muitos. Qual o nome do livro, professor? Esse é uma coleção, que são cinco livros, chamado Pontos de Mutação na Saúde. São a coletânea de um artigo meu e de todas as pessoas que participaram dos meus simpósios internacionais. Bacana. Então, é um conteúdo extraordinário. Então, eu tive essa oportunidade de interagir com grandes celebridades e pessoas que transformaram a sua vida, que saíram literalmente da caixa. Aí, num determinado momento, à medida que eu fui estudando e me aprofundando, eu percebi que eu estava acessando o mesmo campo de informação que eles tinham acessado, entendeu? Que é exatamente o que eu posso promover para os meus alunos. Eles diziam, olha, o que eu sei não é uma coisa que é minha, é do universo, está aí disponível. Você precisa se conectar. Eu me conectei, né? O que eu faço? E eu continuo fazendo isso todos os dias. Então, eu fui exatamente buscando isso e fui vislumbrando essa possibilidade de levar esse conhecimento o mais longe que pudesse, né? Então, hoje eu estou na segunda turnê aqui na Europa, né? No próximo semestre eu vou estar em cinco cidades americanas. Enfim, agora são cinco países que depois de Londres eu estou indo para a Espanha. Uma pessoa, já quando eu estava aqui, me convidou para ir para a Espanha. Enfim, então isso faz parte de um projeto e os próprios grandes eventos que eu organizei eu organizei usando a metodologia quântica, né? Ou seja, eu primeiro intencionava, eu entrava em estado meditativo, né? E eu deixava as coisas fluírem, eu me desapegava. Eu dizia, olha, se eu estou com uma intenção boa, né? Voltado para fazer algo que é bom para a humanidade, entendeu? Que contribui para a humanidade melhor. Então, essas coisas vão acontecer, né? Vão acontecer porque é assim que funciona. E eu vou buscar entrar nessa sintonia, vibrar nessa sintonia, entendeu? Então, o universo termina respondendo para a gente naturalmente. Então, é assim que funciona. Exato. Hoje, no Brasil, você ouve muito falar, como o senhor mesmo disse. Hoje já se vê várias pessoas fazendo isso para os meus alunos e tudo mais. Mas quando você começou, a reação das pessoas diante desse, de um conhecimento que poucos sabiam, que poucos haviam acessado, e você teve um despertar. Ou seja, você deixou aquela... Deixou, não. Você estudou, teve vários diplomas, fez várias coisas, várias coisas. Mas ali você se encontrou, você teve um despertar para esse nicho, para essa coisa específica. Você acredita que isso foi uma missão? É uma missão que você carrega na sua vida, Alas? Eu acho que sim, Manu. Porque às vezes eu não sei, as pessoas perguntam, Alas, de onde é que nasceu esse teu interesse? Eu digo, olha, eu não sei muito bem racionalmente explicar, mas era algo que me apaixonava, entendeu? Então, minha mãe mesmo me perguntava, quando eu ia de férias lá para Serra Talhada, eu morava em Recife, e nas férias eu comprava um bocado de livro sobre astrofísica, sobre buracos negros, essas coisas. Então, esses assuntos, eu ficava muito impactado com essas coisas, de entender como é que o universo funcionava, entendeu? Saber o detalhe das coisas. Quando eu fui fazer engenharia eletrônica, o que mais me interessava era entender as minúcias, os detalhes, não era a parte técnica. É tanto que eu deixei a engenharia, porque eu disse, eu não sou engenheiro, eu não tenho esse... Eu sou físico quântico, eu sou uma pessoa de coração, eu estou interessado no mistério das coisas, em desvendar as coisas, em compreender como acontecem, os mecanismos. Então, quando eu cheguei nesses processos, teve um momento que eu tive um insight, por exemplo, em relação a compreender, a integrar a física quântica com neurociência e epigenética, foi uma coisa muito interessante. Eu estava em São Paulo, em 2013, eu estava organizando um grande evento internacional que eu fiz lá, que foi o terceiro simpólico internacional de saúde e qualidade de vida, e eu vinha mergulhado nesses conhecimentos, e já falava nas palestras e tal, mas faltava um elo de uma compreensão assim, de você entender o caminho das pedras, como se diz. Então, eu fazendo uma caminhada, eu fazendo uma caminhada na praça, lá no Largo do Aroche, num determinado momento, me veio aquilo ali, eu disse, caramba, agora eu consegui juntar as peças. Então, eu consegui entender o roteiro do processo criativo, da manifestação, da realidade, como nós podemos internamente nos reprogramar, no sentido de expressar uma nova genética, onde a gente pode sair desse ciclo da doença, isso é exatamente o que me levou hoje, uma aluna, eu tenho mais de 30 anos, que eu não tomo medicamento químico, e o meu plano de saúde é o meu próprio estilo de vida. Então, isso foi um processo, entendeu? Isso foi um processo interior, porque eu sabia que eu precisaria internamente atualizar esse software. Quando eu conseguisse fazer isso, isso naturalmente aconteceria, entendeu? E aí, cada experiência que eu tenho, cada situação que eu tenho de desafio, porque os desafios não acabam na vida, a gente lida com eles de uma maneira diferente, a nossa atitude em relação é que muda, entendeu? Então, aí, eu passei a usar isso como um conhecimento prático para a vida, né? E é isso que eu ensino no coaching quântico, a gente vai mergulhar nesse conhecimento, onde as pessoas vão sair com um roteiro prático e entender como é que funciona, como é que elas podem configurar, como é que elas podem atualizar esse software, porque, do ponto de vista da cibernet, nós funcionamos mesmo. É verdade, é um software. É um software, né? E aí, se você fica ali programando, repetindo, 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 você condiciona aquilo e daqui a pouco você está no piloto automático. Não vai ser muito diferente de um robôzinho, entendeu? Então, a grande questão é como você compreender isso e você poder aprimorar e atualizar esse software, né? E a velocidade do conhecimento que tem hoje, né? Ou seja, a capacidade que você tem hoje com a internet de estar atualizado em tempo real com o que está acontecendo de novo no mundo. Então, se a gente direciona o nosso foco, a nossa vida, para as soluções e observar as pessoas que estão fazendo diferença no mundo, né? O arsenal é muito grande de possibilidades. Então, o meu trabalho tem sido inspirar as pessoas, que foi dessa forma que eu me inspirei, vendo, procurando modelar as pessoas que tinham feito a diferença no mundo, né? E você veio com essa... E você trouxe isso para a gente aqui na Europa, né? Porque você sabe que a gente tem que trazer tudo do Brasil para cá, porque a gente gosta muito de tudo que é do Brasil. É muito comum você procurar e encontrar pessoas, principalmente aqui na Suíça. Tem um local específico que vende a nossa farinha, um local específico que vende a nossa comida, que vende aquilo que a gente gosta. Então, esse tipo de conteúdo que você tem, que você está trazendo para mim, que você está trazendo para Portugal, que você está trazendo para Amsterdã, que você está trazendo para Inglaterra, que você está trazendo para cá, para Suíça. Esse tipo de conteúdo é o que a gente precisa consumir. As pessoas aqui fora, na Europa, eu falo como uma pessoa que está na Europa já há 12 anos, né? Entre Portugal, Inglaterra e Suíça. Eu estou há 12 anos. Então, assim, eu sei da carência e da necessidade, às vezes, de um abraço, de uma comunicação positiva, de uma validação, de alguém que valide o teu ser, sabe? Porque a gente, às vezes, é bem massacrado, é bem... Passa por situações bendicícias. Então, você... Eu acredito... Quando eu olho para você, Wallace, eu vejo um missionário, sim. Um homem com uma missão incrível na vida que veio com um propósito único. Tipo assim, funcionou em mim, vai funcionar em você. Porque eu também faço isso. Eu acredito dessa forma. Então, olha... É bom para mim? É bom para você. E você trazendo agora para Zurich esse coach quântico, você trazendo com a sua linda e querida filha, Tainá, que eu estou louca para conhecê-la. Estou louca para trazê-la aqui na Mulher Que Faz, que ela é uma estrategista de imagem. Isso é muito bacana. São profissões novas. Profissões que muitas pessoas aqui desconhecem. Tem acesso, mas tem acesso do que o suíço faz, que o inglês faz, mas o brasileiro fica nas suas comunidades. Então, vir alguém para quebrar esses... Alguns protocolos que nós colocamos. Algumas crenças que nós colocamos. E com essa comunicação, com essa certeza que você traz para mim. Olha, Malu, eu vou porque eu tenho toda essa know-how. Eu passei 30 anos. Eu tive alergia. Eu sofri com asma. Eu sofri com várias alergias, com doenças. E eu acreditei que eu podia me curar. Então, se eu me curei, você também pode se curar? Isso. Perfeito. Eu não sei se faz nada. É exatamente isso. É exatamente isso, Malu. Não tem nada que uma pessoa possa fazer que uma outra pessoa não faça. A não ser que a pessoa tenha algum tipo de, digamos, tenha algum tipo de acidente cerebral que paralise o cérebro dela em algum aspecto. Mas uma pessoa que tem na sua integridade o seu corpo disponível, ou seja, não tem. Porque nós nascemos já com essa tecnologia, entendeu? A grande questão é você levar para as pessoas essa possibilidade, que elas confiem. Uma das coisas que eu trabalho no coaching quântico é a explicação científica da fé. Porque você vê grandes mestres como Jesus. Eu sou um estudioso também das tradições espirituais. Isso também para mim é fascinante. Eu integro ciência, espiritualidade e autocura. Então, eu já estudei, li a Bíblia pela primeira vez aos 13 anos. Já li a Bíblia várias vezes. Então, depois eu mergulhei no conhecimento do budismo, do zen budismo, do taoísmo, do hinduísmo, do hermetismo, do xamanismo. Então, isso faz parte também. Porque essa forma, o conhecimento acessado pelos grandes mestres está associada ao hemisfério direito. Que é o que opera nas mulheres, preponderantemente. É o aspecto feminino do mundo, entendeu? E o lado científico é o lado masculino do mundo. Então, quando a gente integra ciência com espiritualidade, a gente está integrando a visão de mundo masculina e feminina, entendeu? Ou seja, nós estamos ampliando a nossa visão. Por isso que eu trabalho muito com a superação de preconceitos religiosos que as pessoas adotem como sua religião, fazer o bem. Eu digo, olha, eu não quero saber da sua religião. Você faz o bem? Então, cabuce, né? É o que eu penso. É tal, tá maravilhoso. Isso é a melhor religião do mundo. Faça o bem. Ou seja, contribua para o mundo melhor. Seja uma pessoa do bem. Então, isso não tem religião melhor. Eu não quero saber. Para mim, não faz diferença, né? Então, isso que eu busco levar para as pessoas, né? E aí, nessa perspectiva, nós vamos exatamente perceber esse potencial que pode ser despertado, né? E aí, conviver com pessoas. Quando a gente está lá no coaching quântico, então, nós passamos dois dias e meio. Por exemplo, eu estou com um projeto de fazer um curso avançado de três, quatro dias. As pessoas reclamam, às vezes, que o tempo é pouco, né? Porque, realmente, é um processo onde você está convivendo numa outra vibração, né? Você está tendo conhecimentos que vão trazendo a você exatamente essa percepção que você pode olhar para a realidade de um outro lugar, entendeu? É como aquela coisa, um exemplo que eu costumo dar, é como uma montanha, né? Então, uma montanha, se você estiver no seu pé da montanha, você vai ver uma paisagem. Mas, se você subir a 100 metros, você vê outra paisagem. A 200 metros, você pode girar montanhas. Se você der uma volta na montanha, você pode viver outras paisagens, entendeu? Então, o nosso cérebro e o nosso ancorado no nosso corpo, também, como mente subconsciente, ele é assim. Quando você consegue levar para as pessoas uma informação onde elas começam a reconhecer que elas podem olhar para aquela mesma realidade de um outro referencial e que esse referencial é mais amplo, é saudável, é íntegro, é digno, entendeu? Então, você abre fronteiras. E aí, você começa a mudar essa comunicação interna, trazendo para as pessoas a consciência, a autoconsciência de que nós somos um alquimista da vida. Nós temos essa capacidade de fazer essa alquimia, essa transformação. Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Então, a vida e os desafios podem ser transformados em oportunidades, entendeu? Ou seja, sair desse campo da vitimização e estar o tempo todo perguntando o que é que tem por trás desse desafio? O que é que essa doença está acontecendo, entendeu? Olha, deve ter alguma... Por que esse acidente aconteceu? Qual era o meu estado mental, emocional, quando essa coisa aconteceu? Então, quando a gente começa a fazer essa ponte entre o mundo interior e o mundo exterior, nós vamos começar a perceber a grandeza que é o ser humano e como nós temos ferramentas, né? Nós já estamos dotados de uma tecnologia muito avançada e a grande questão é acessar o recurso. O recurso está lá, disponível. É acessar o recurso certo, porque às vezes você está acessando o recurso errado e tramando, muitas vezes, contra si mesmo. Então, para mim, é muito lindo tudo isso. Eu realmente sou muito apaixonado pelo que faço e fico muito feliz quando eu vejo sempre alguém, de repente, percebendo, né? Você vê a pessoa tendo um insight, compreendendo as coisas e saindo, muitas vezes, de um processo de aprisionamento e dando sentido à vida, né? Porque, às vezes, a pessoa está sofrendo porque a vida não tem sentido viver daquele. É só para sobreviver, é como... Porque sobreviver, um cafanhoto sobrevive, uma fulgiga. Fica assim, meio... Eu costumo dizer que fica meio zé capagodinho, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Meio isso, sabe? É, exatamente. De qualquer jeito, vai. É, de qualquer jeito. Você... Aquela coisa que eu chamo da cultura de boiada. Você vai... Todo mundo faz aquilo, você faz... Mas por que você está fazendo? Sei lá. Todo mundo faz assim, entendeu? Todo mundo fazendo. É, todo mundo fazendo. Agora, fala mais para a gente, professor, dessa sua vinda aqui em Zurique, porque a Nilce é a responsável aqui. Se você não sabe como encontrar, como vir... Olha, tem aqui embaixo a Laís está toda hora colocando informações sobre o coaching Zurique. A Nilce, ela é responsável pela credenciação de todo mundo que vier aqui. O telefone está aqui. É 079-450-3326. Corre, procura. Porque vai esgotar. Você vai chegar aqui. Se você demorar, vai esgotar. Ele vai chegar e você vai falar... Puxa, eu queria tanto ir. Queria tanto dar um abraço nele. E eu vou estar lá e vou ocupar o primeiro lugar, claro. Eu e várias mulheres aqui do Zurique. Sabe por quê? Porque conhecimento... Ninguém te rouba, minha filha. Conhecimento, afeto e conhecimento, ninguém te rouba. E você ainda vai levar isso depois que morrer. E as pessoas vão lembrar de você e falar assim... Ela era tão sábia. Ela tinha tanto amor para dar. Não é, professor? Não é meio assim? Muito bom. É exatamente isso. Isso que eu chamo de legado, né? O nosso legado. Então, isso realmente... O conhecimento é algo que não... O ferrujo não corrói, né? O tempo não corrói, né? Então, o autoconhecimento é algo realmente... É perene, né? Então, é algo realmente que transcende o tempo, né? E todo esse trabalho que nós vamos estar levando para Zurique, Malu... É exatamente isso. Trazer para as pessoas essa capacidade de elas desenvolverem uma nova relação consigo. De elas se empoderarem de fato, né? E elas começarem a olhar para si próprias e para a vida, né? Através de outra lente, né? Porque é exatamente o que eu chamo de lente de percepção. Porque tudo começa com os pensamentos, né? Então, quando você começa a identificar os pensamentos corriqueiros e que muitas vezes... São esses pensamentos que desencadeiam muitas vezes emoções aflitivas, né? O que é tão comum porque o cérebro tem a habilidade de simular o que não dá certo, né? Os problemas, os traumas, né? As decepções. Então, a pessoa praticamente entra num processo de autoencarceramento, de autopunição, né? De autodesvalorização que tem pessoas nesse processo. Então, é muito comum isso, né? Então, a pessoa perceber que isso é um software, né? Que pode ser desinstalado, pode ser enfraquecido. Você identificar a origem de onde é que veio essa conversa, esse diálogo interno e perceber que você pode dar um novo significado para isso, né? E esse novo significado significa a instalação de um novo software, né? Onde você pode trazer para a sua vida a capacidade de subir para uma outra perspectiva da montanha. Onde você pode ver aquilo que você sempre viu com a outra lente, né? E enxergar muito mais além daquilo que você estava vendo, né? Quando você chegar no topo da montanha... Uma vez eu fui fazer um trabalho lá no interior de Santa Catarina. Me convidaram a fazer um trabalho e tem um momento que as pessoas iam subir uma montanha de mil metros, né? E quando chegou na metade da montanha, a boa parte das pessoas queriam desistir. A própria pessoa que estava organizando o evento começou a dizer que era um pouco complicado chegar lá no alto, que era meio difícil, que as pessoas... Aí eu digo, ué, mas eu vim aqui para subir no topo da montanha. Eu vim lá de Recife para aqui e eu não subi no topo da montanha. Eu quero ver esse topo da montanha. Eu digo, eu vou lá. Não, mas você pode ser que fique escuro. Bom, eu tenho que viver essa experiência, né? Então, eu vou falar do que eu não vivi. Eu vou para lá e dizer, olha, eu fui lá, mas eu não fui porque eu tive medo de ir, né? E eu perdi a oportunidade de saber o que era, né? Então, para mim, foi uma experiência muito linda. E eu cheguei realmente no topo da montanha. Algumas pessoas me acompanharam e foi uma experiência muito interessante. Ele voltou à noite, né? E para mim também tranquilo. Foi outra experiência andar na mata à noite. Eu gosto também dessas aventuras. Assim, aí eu tive uma história para contar, né? De uma experiência que eu vivi, mas eu poderia ter contado o que eu não vivi. E dizer, olha, como é que foi lá em cima? Eu não fui, né? Eu não fui, eu não fui porque eu tive medo, tive medo de ficar escuro, tive medo de não sei o quê. Aí você, de repente, muitas vezes as pessoas estão indo abaixo dos seus limites, entendeu? Porque muitas vezes estão impulsionadas pelo medo, né? Então, o que nós vamos trabalhar... Vamos fazer um trabalho de investigação do nível de inteligência positiva que cada pessoa se encontra. Porque o nível de inteligência positiva é quanto tempo você passa a seu favor. Porque, gente... É quanto tempo você passa a seu favor? É quanto tempo você passa contra? Então, você vai encontrar pessoas... Uma vez eu fiz um atendimento online com uma pessoa do Rio Grande do Sul que ela tinha... A inteligência positiva dela era 2. Ela significa... Ela passava 20% do dia a favor dela e 80% era contra. Ela tinha um monte de doenças psicossomáticas, doenças disso, daquilo, daquilo. Então, 80% ela se auto-sabotava, entendeu? Então, isso muitas vezes as pessoas não percebem que, às vezes, elas ancoram personalidades que são personalidades autodestrutivas. Então, a gente vai trabalhar como identificar esse nível de inteligência positiva e como identificar essas companhias e como enfraquecê-las e, ao mesmo tempo, fortalecer uma nova perspectiva em cima do que quer. Porque é muito também comum, Manu, como a gente não temos um treinamento para lidar com as nossas emoções, é muito comum as pessoas estarem falando mais do que não quer do que do que querem. Então, ao invés de falar da saúde, elas falam da doença, entendeu? É verdade, é verdade. Ao invés dela falar do novo relacionamento que elas querem ter, elas falam do velho relacionamento que não deu certo, entendeu? Então, nós também vamos trabalhar essa coisa, vai chegar um momento que nós vamos trabalhar como fazer o pedido, como se comunicar e como direcionar, de fato, aquilo que você quer. Porque é muito comum na nossa cultura de muita negatividade e as pessoas estão ali, pelo sofrimento que muitas vezes elas passam, elas estão exatamente nutrindo aquilo que não querem. Exatamente. E aí elas se aprisionam e sofrem. É um sofrimento, é um contínuo sofrimento porque elas fazem o pedido errado. Elas dizem, mas eu estou pensando positivo, mas você está conectado com o que você não quer. Exato. E aonde você foca, expande. Se foca no problema, o problema está grande. Se foca na solução, se a solução está grande. Exatamente. Então, é isso. Perfeito isso. Eu vou. Eu preciso muito aprender. Eu sou louca por conhecimento, aprendizado. Eu amo ler. Então, tudo que me joga para aprender... Você sabe que eu tenho uma história, né, Wallace? Você sabe que eu fui criada sem pai e sem mãe no Rio de Janeiro e a minha vida foi muito difícil. Ah, é? Eu falo que eu era para ser o pior ser humano do mundo, mas eu escolhi não ser o pior ser humano do mundo. Olha só. Quando eu tinha, lá para os meus 11 anos, minha avó falou assim, ó menina, estudo não põe comida na mesa, você precisa ir trabalhar para ajudar a sustentar a sua irmã porque a sua mãe morreu, deixou essa cruz para eu carregar, então eu era a cruz da minha avó. E o mais interessante de tudo isso foi que quando eu fui para essa casa de família em Copacabana trabalhar, eu achei na lixeira do prédio uma pilha de livros. Eu tinha acabado de ser alfabetizada por uma prima minha e ali aquilo foi a maior riqueza de toda a minha vida. Então, até hoje, eu acho que quanto mais eu buscar conhecimento, eu buscar de todas as formas para aquilo que eu atuo, para a área que eu gosto, para a área que eu me conecto, ninguém te rouba e você se torna um expert naquilo. Sabe? Você se torna referência. Hoje você vai só ser uma referência para mim. Eu vou ser referência para alguém e é isso que a vida nos dá. Interessante que... Eu te falei que eu pesquisei a tua vida, né? Eu revirei a tua vida toda. Então, um livro seu que me chamou muita atenção é Reflexões Quânticas para Viver Melhor. Tem um textozinho pequenininho ali que eu até argumentei com você e achei muito interessante. Esse texto diz assim, estamos aqui para aprendermos a programar conscientemente o nosso futuro. O nosso corpo é um laboratório vivo e inteligente para o exercício consciente da nossa mente. Isso tudo que você falou resume nesse texto maravilhoso. É perfeito isso, Wallace. Parabéns. Pois é, Manu. Eu tenho trabalhado essa... Muito obrigado. E parabéns pela sua história. Eu não conhecia, né? É isso aí que inspira as pessoas, né? Viver as pessoas que transcenderam e transformaram em oportunidades e os seus desafios, né? Então, o meu trabalho tem muito esse foco de levar as pessoas, né? Ao invés de serem reféns do meio ambiente, ou seja, serem pessoas reativas, estão o tempo todo reagindo e se vitimizando, elas provocarem um efeito na realidade, um efeito consciente. Então, essa construção desse futuro, ele é feito no presente. Então, a gente precisa aumentar esse tempo que a gente está no presente, né? Então, por isso nós trabalhamos tanto essa questão de aumentar o índice de inteligência positiva tem a ver com esse tempo que você está vivendo no presente, entendeu? Então, dessa forma, você consegue criar essa configuração, né? assumir essa responsabilidade pela sua vida e projetar, né? Projetar no futuro aquilo que você está construindo agora, né? Então, o nosso presente, ele é um resultado do que nós vivemos no passado. O nosso futuro é resultado do que a gente está construindo agora. Então, nós estamos nesse exato momento construindo um novo futuro. Então, são nossas atitudes, são nossas ações, né? São as nossas escolhas que são frutos das nossas percepções, né? Que levam aos nossos comportamentos. E os nossos comportamentos desencadeiam as nossas experiências. E as nossas experiências, elas têm um conteúdo emocional, né? O que impacta a nossa vida é exatamente o conteúdo emocional das nossas experiências. E o conteúdo emocional das nossas experiências nos leva a pensar, né? E aí você vê uma cadeia, uma cadeia em ciclo, né? Então, se você está vivendo experiências enriquecidas, convivendo em ambientes enriquecidos, você tende a também estimular pensamentos enriquecidos, né? Pensamentos próximos, pensamentos evoluídos, pensamentos de poder, entendeu? E aí é uma cadeia que se retroalimenta e isso vai influenciar na questão da auto-performance, né? Que as pessoas estão buscando tanto, que eu trabalho isso no coaching quântico, e na questão do resultado, né? Porque a auto-performance e resultado tem a ver exatamente com essa configuração interna que nós estamos construindo diariamente. Então, vai ser realmente... Eu estou muito feliz de estar voltando aí na Suíça. O ano passado eu fiz um workshop, né? Com um conteúdo, digamos assim, preparativo para esse mergulho. E aí, estou muito feliz com a sua participação de outras pessoas, né? dessa troca, né? Desse encontro de pessoas que estão em movimento, né? Estão em movimento e estão contribuindo para um mundo melhor, inspirando pessoas a acessarem esse seu potencial. Acho que a gente está aqui para isso mesmo, né? E assim, eu recebi tanta coisa também, maluco. Quer dizer, eu recebi tantos conhecimentos, tanta informação, né? Que chegou até mim, tanta coisa, tanta gente que eu conheci. Agora eu estou organizando um evento internacional de constelações familiares diretamente com o Bertie Hellinger, com a Sofia Hellinger, né? Estou conhecendo os maiores consteladores do mundo. Então, tratando de temas cruciais, foi o que sugere os temas. Então, isso está me trazendo mais subsídios ainda do que eu faço, né? Então, você vai ver que as coisas vão... A gente vai exatamente terminando atraindo as pessoas que estão no nosso campo, né? No nosso campo, e com isso a gente pode expandir. E aí, eu sou muito grato por tudo isso. A contribuição que eu tenho a dar exatamente em função da gratidão que eu tenho por ter me transformado na pessoa que eu sou e poder também inspirar as pessoas a serem a sua melhor versão todos os dias. Porque é muito comum as pessoas estarem sendo a sua pior versão, né? Que quando estão ali naquele em em em, naquela vitimização... Na reclamação, né? Na reclamação, naquela coisa do coitado, da coitada sempre... Ou seja, tudo está errado, menos ela. Ou seja, não tira a lição, o aprendizado das experiências, né? Entre aspas, irresponsável, né? Não assume a responsabilidade. Não assume a responsabilidade, né? E aí, elas terminam tramando contra si próprias. Então, vai ser realmente uma jornada, espero... De auto-cura, né? De auto-cura. É um trabalho voltado para auto-cura. E é comum acontecer durante o contínquente, como eu falei. Tenho vários depoimentos, né? Depois eu posso compartilhar contigo vários depoimentos. E pessoas passaram por curas, assim, profundas, né? Que lindo! Ou depois elas... As vidas delas começam a tomar um rumo. Porque, assim, ela simplesmente... É aquela coisa. Atualizou o software, ela diz... Opa, espera aí. Isso aconteceu comigo, professor. Com certeza. Imagina... Aconteceu contigo. Com certeza. Exatamente. É isso que aconteceu com a gente, né? É isso que aconteceu com a gente. E não foi porque nós somos melhores do que ninguém, não é? Nós somos seres humanos como todos os outros. Eu passei por todas as angústias existenciais que um ser humano pode passar. Tive muitos problemas de saúde. Fui dependente de medicamentos químicos, como muitas pessoas são. Entendeu? E consegui sair disso. Então, como você, nasceu aí com inúmeros desafios e tá aí levando esse trabalho maravilhoso pro mundo. Então, é isso aí. É... Espero que poder... Eu tô muito grata com você. Eu quero, assim, poder abraçar... Sabe aquele abraço de 40 segundos que a gente dá, que é terapêutico? Sim. Eu quero muito abraçar você, a Tainá. Quero conhecer vocês de perto. Eu quero dizer que eu sou muito grata de poder estar aqui participando. Quando a Nilce me falou, pra mim foi uma honra, sabe? Porque eu já conheci o seu trabalho do YouTube. Seu YouTube de mais de 100 mil inscritos lá dentro. Tanto conteúdo poderoso. Tanta técnica maravilhosa pra aprender a meditar. Pra aprender a ser um ser humano melhor. Pra ser sua versão melhorada. Isso. A gente tá vivendo isso hoje. Essa busca, né? Eu preciso ser melhor do que eu fui ontem. Isso. Eu necessito ser melhor. E esse coach quântico aqui em Zurich vai marcar muita coisa. Porque a gente tem até, mas a gente tem em alemão. Então não tem quem vem com essa pegada do português. E é muito interessante que você tá trazendo o coach quântico. Essa imersão. E eu tô trazendo metamorfose e imersão também. Só pra mulheres. Em setembro. Dia 21 de setembro. Que legal. A gente quer muito, muito, muito ajudar. Cuidar. Falar assim, vem cá. Aconteceu comigo, vai acontecer com você também. Eu posso, você também pode. Perfeito. Ai, professor. Não pode acabar. Daqui a pouco eu vou começar o coach quântico aqui em Lisboa. Ah, o mesmo a Lisboa. É. Muita gente aí de Lisboa. Daqui a pouco acessa aqui a nossa live. Claro, claro. Muita gente que acessa a nossa live. Gente da Inglaterra também. Ele vai estar na Inglaterra. Ele vai estar em Amsterdã. Esse conteúdo. Esse conhecimento. Esse homem que traz pra gente muita, muita, muita coisa bacana. Sabe? Onde faz a gente pensar e trabalhar. Ali, ó. Pontinhos específicos. Vai estar em vários lugares aqui da Europa. Vem. Aproveita. Olha. Não é. Você não vai estar perdendo o seu tempo. Muito pelo contrário. Você vai estar ganhando alguma experiência única. Que ninguém mais vai te roubar. Viu? Um beijo pra você. Professor. Um beijo pra você. Professor Wallace Lima. Um grande abraço. Nos vemos aqui em Zurich. Estou muito honrada. Gratidão, Malu. Um beijo também pra você. Um grande abraço. Foi um imenso prazer. Gostei muito de ter feito essa live com você. Você conduziu muito bem. Parabéns pelo seu trabalho. E daqui a pouquinho estaremos aí em Zurich. E vamos poder interagir mais de perto. Um grande abraço pra todos aqueles que participaram. Então, né? Espero que a gente possa ter contribuído aí também com o conteúdo. Seja útil pra vida das pessoas que estiveram aqui conosco. Eu vou divulgar também. Depois eu vou pedir pra minha equipe. Depois você me manda o link. Eu vou pedir pra minha equipe subir e divulgar lá no YouTube também essa live. Que o conteúdo foi maravilhoso. E eu vou responder esse pessoal todinho aqui. Daqui a pouquinho eu vou responder você. O professor também. Ele tem uma equipe que ajuda ele a fazer isso também. A gente vai estar respondendo você. Você não está sozinho. Perfeito. Eu vou pedir a Laís pra dar um apoio aí. Porque eu vou começar a me arrumar. O pessoal já está ligando. Sim, eu sei. O pessoal está começando a me ligar aqui. Lá do AQ de Lisboa, né? Que eu vou ter o coach quanto daqui a pouquinho. E aí... Mas aí, quando eu tiver uma brecha, eu dou uma olhada aí nos comentários. Agora não vai ser possível. Isso, estamos conectados. Sim, sim. Então, um grande abraço. Não, mas eu faço isso pro senhor. Eu faço isso aqui. Ó, maravilha. Um abraço pro senhor. Tchau, gente. Gente de casa, um beijo pra vocês. Eu amei essa live. Essa live foi incrível. Ó, tchau, tchau. E até a próxima.